Senhor, eu te peço agora, nesse instante, como quem olha para esses pontinhos de aviões atravessando o planeta em fusos horários diferentes, às centenas, aos milhares, até aos milhões e te rogo que esse movimento que expressa encontro, negócio, comércio, fluxos distintos de interesses, busca de amores, viagens de esperança para outros de fuga, para outros de verdadeiro encontro com a distância de casa e a experiência das trevas, seja como for, aonde quer que esteja acontecendo, eu te imploro agora, em nome de Jesus, que haja uma luz do teu amor se acendendo, na mente, na consciência, de cada pessoa, são bilhões de pessoas, bilhões, eu te imploro, acende a tua luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem, envia os teus anjos, e envia a miríade de socorros da graça, por mãos invisíveis, por mensageiros indistintos, leva a tua bondade, derrama sobre todas essas criaturas das pessoas, perdidas, vivendo os universos particulares, das suas dores, das suas ambições, das suas loucuras, das suas tortuosas percepções, sobre cada um, a cada dia, em cada lugar, ó Pai de todos, que estás em todos, que ages por meio de todos, visita, visita a tua criação, visita as tuas criaturas, e revela, revela o teu amor, conforme nos foi apresentado em Cristo Jesus, Amor que cura, amor que acolhe, amor que indistintamente abraça, amor que não cria para rejeitar, que não chama a existência, para penalizar para sempre, amor verdadeiro e sincero, é o amor de Deus, Deus, que os oceanos, que os oceanos da tua bondade, encham a terra, e que os oceanos do conhecimento de Deus, se derramem sobre os continentes, que o futuro da terra não sejam trevas, mas luz no teu amor, começa aqui pra nós, agora, mais um papo de graça.